A Prefeitura de Linhares está transformando a cidade por um único motivo. Você. Com mais de um ano de operação, a Central de Vídeo Monitoramento é uma forte aliada no combate ao crime na cidade, funcionando 24 horas por dia integrada com a Polícia Militar. A Guarda Municipal está sendo modernizada e mais preparada. 15 motocicletas foram introduzidas à frota, aumentando a capacidade de vigilância. A Central de Atendimento diz que 153 funciona 24 horas por dia. Garantindo mais agilidade no atendimento e facilitando o acesso da população à Guarda Municipal. E assim, Linhares vem se transformando com trabalho e responsabilidade. Prefeitura de Linhares